Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. A Ucrânia se recusa a entregar a cidade sitiada de Bakhmut. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ordenou aos soldados ucranianos que lutassem até a morte e não abandonassem a cidade. Relatos da mídia afirmam que o presidente ucraniano rejeitou o conselho de se retirar da cidade efetivamente cercada de Artyomous. De acordo com um comunicado divulgado em seu site, o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky confirmou que os principais comandantes militares concordaram em manter Artyomous, uma cidade vital em Dombas também conhecida como Bakud. Isso ocorreu depois que a mídia alemã informou que um general de alto escalão havia aconselhado uma retirada. Na segunda-feira, Zelensky realizou uma reunião agendada com altos funcionários do governo, responsáveis pelos militares durante o conflito com a Rússia. Ele perguntou ao comandante em chefe das Forças Armadas Ucranianas, Valeris Aluzin, e a outro comandante sênior sobre novas ações em relação a Bakhut. Eles apoiaram a continuação da operação defensiva e o fortalecimento de suas posições na cidade. Em outras palavras, é lutar até a morte. No início do dia, o jornal alemão Baldo informou que os elenques aluzem e discordaram sobre o melhor curso de ação para a cidade sitiada. O general aconselhou o presidente a retirar as tropas semanas atrás, mas a sugestão foi rejeitada, segundo fontes do governo ucraniano. Artyomous faz parte de uma linha de defesa ucraniana de 70 quilômetros em Dombas e tem testemunhado combates intensos com as forças russas desde o final de janeiro. Tanto Kiev quanto Moscou sofreram perdas significativas. Na sexta-feira passada, Yejny Priguzin, chefe da empresa militar privada Wagner Group, afirmou que a cidade estava completamente cercada, com apenas uma estrada ainda a ser capturada em Stouzlenskia a ordenar a evacuação das tropas ucranianas. Fontes do Baldo sugerem que os soldados ucranianos em Artyomous não entendem por que a cidade está sendo mantida e acreditam que deveriam ter recuado há muito tempo. A agência também vinculou a discussão relatada entre Zelenskys à luz em a crescente popularidade deste último, o que poderá torná-lo um oponente perigoso para Zelensky se ele decidir concorrer ao cargo de presidente. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião a respeito? Deixe nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo.